Vamos lá. Eu sonho de graça cheia de amor Que todo o vento se vai Eu sou como um cristal de mim E tudo é quanto cai Não adianta escrever meu nome numa perna Você saber em como a situação Você não vê que a vida corre com todo o tempo Só um castelo que a mulher nem é da mesma Ah, ah, eu sou como um cristal de mim Que todo o vento se vai Eu sou como um cristal de mim E tudo é quanto cai Eu sonho de graça cheia de amor Que todo o vento se vai Eu sou como um cristal de mim E se quebra com a vida A lua cheia com vida para o mundo Eu sou como um cristal de mim E se quebra com a vida Eu sou como um cristal de mim E se quebra com a vida Por isso agora Por isso agora o que eu quero é dançar a chuva Não quero nem saber de mim E se quebra com a vida 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 E se quebra com a vida